Olá comandantes, hoje vamos conhecer o joystick Logitech X56, é o topo de gama da Logitech e para quem está a pensar comprar, eu vou explicar o que é que ele faz, o que é que ele não faz e também algumas configurações recomendadas. Eu uso o X56 para o Flight Simulator, mas ele é compatível com vários jogos, ok? Como o DCS ou o Star Citizen e por falar em Star Citizen, quem faz muitas lives é o Play Crazy Games passem lá no canal dele depois, eu vou deixar aí o link na descrição. Então esta aqui é a caixa do X56 Rotas da Logitech, que me foi oferecida aliás pelos subscritores deste canal quando nós fizemos 5 mil subscritores, portanto mais uma vez muito muito obrigado a todos vocês, vocês são fantásticos, absolutamente fantásticos. Eu já tenho o Logitech há algumas semanas, aliás há alguns meses, mas eu guardei a caixa só para vocês verem, vamos ver o que é que está cá dentro. E dentro da caixa então nós temos o acelerador aqui que já vem completamente montado e depois temos a parte do joystick. Portanto, a parte do joystick por causa do transporte, ela vem separada, então temos o joystick e aqui a base do joystick e também temos uma pequena caixa e isto traz o que é? Isto traz molas, ok? Isto traz 3 molas e já vem com uma mola montada, que em princípio será a segunda mola mais mol, ok? Vocês têm rija, semi-rija, semi-mola e mol, vamos chamar-lhe assim. Portanto, aqui será a semi-mola. Eu troquei pela mais mol e é a preferência pessoal, há quem gosta da mais dura e dizem que não é dura o suficiente, portanto aqui é a preferência pessoal. Se quiserem saber como trocar as molas, cliquem nesse vídeo que está aí a aparecer no ecrã. Depois, para montar o joystick, basta porem aqui em cima e depois nesta rodinha aqui vocês vão apertar e já está. Quando estiver fixo está já feito, portanto a mola já vem instalada aqui. Vocês não precisam de trocar de mola, só mesmo se quiserem uma mola diferente. Começamos então aqui pelo joystick e podem ver que botões não lhe faltam, só que em cima temos 4. Este aqui é só, portanto, clicar uma vez e já está. Para os outros 3, podem clicar para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita. Nestes 3, que eu uso para diferentes coisas, portanto, como estão a ver, este aqui eu uso para a visão. Se quiser ver para uma asa, se quiser ver para outra. Este aqui eu uso para ir para dentro do avião e depois aqui vocês também podem usar novamente este para olhar para um lado e para olhar para o outro e também para olhar para cima e para olhar para baixo. É o que me dá aqui bastante check e acho que ele é mesmo para isso, diz aqui, point of view. Depois, este aqui é muito, muito importante e muito útil para os trims, portanto, vocês conseguem fazer aqui trim nose up, nose down e depois também esquerda e direita. Outro também que é muito bom de configurar é este, este aqui no meu polegar, este mini joystick, o C e eu configurei para a visão, portanto, vocês têm aqui uma visão 360, tanto dentro do avião como se forem aqui para fora, ele também funciona, portanto, eu uso muito. E com isto aqui e este escado de cima, eu praticamente já não toco no rato, a não ser que precise de alguma coisa de navegação, rádios ou alguma coisa assim. Depois, outro ponto positivo também deste joystick é que por causa do peso que nós temos aqui na base, se vocês empurrarem para a frente, ele não sobe, não faz assim e também para os lados estão completamente à vontade. A única coisa que acontece de vez em quando é se estiverem a dar o ió nos pedais, eu agora tenho o assento na mesa, que é uma base ótima, mas se estiverem assento numa mesa sem tanto atrito e se vocês fizerem assim, de vez em quando o joystick escorrega um bocadinho. Por acaso, aqui não está a acontecer, mas pode-vos acontecer. Depois, não é só, isto tem ainda mais botões, portanto, se vocês forem aqui também de lado, vocês veem que tem aqui o botão do gatilho, que eu uso para o travão. E depois tem este botãozinho aqui, que eu uso também para o travão, para o parking brake, e depois ainda tem um minúsculo, que eu não estou a usar para nada, porque eu de vez em quando estava a clicar aqui por acidente, mas também vocês podem pôr aqui alguma coisa. E deste lado ainda tem mais um. Portanto, eu acabo por não os usar todos, mas botões aqui não faltam. Também tem aqui quatro buraquinhos, portanto, podem parafusar e aí já não têm qualquer problema com o joystick a andar. Portanto, a parte do joystick, eu estou bastante contente. Vamos aqui ao acelerador. O acelerador, eu acho que tem aqui alguns pontos fortes, outros não tão fortes. Em termos de botões, então, se o joystick tinha muitos botões, o acelerador nem se fala, não é? O que não fala para aqui são botões. E se vocês estiverem à procura de joystick comparável a este, não é? Se vocês querem comprar vários modelos, não se esqueçam que este joystick tem dois aceleradores e isto dá muito jeito para voar bimotores. Portanto, se vocês quiserem só acelerar o motor, vocês chegam aqui, puxam esta partilha para fora. É extremamente fácil e agora têm os dois motores completamente independentes um do outro e podem pataxiar ou para qualquer coisa que precisem. Têm os motores independentes, portanto, se estiverem para comparar dois joysticks, tenho a certeza que têm esta funcionalidade. Vamos pôr novamente para dentro, começando se calhar aqui pela direita. Nós temos aqui quatro botões, portanto, eles são acionáveis tanto para cima como para baixo, mas não ficam fixos. Portanto, ele volta sempre aqui à direita. De vez em quando fica um bocadinho vamos, mas já não estão tão fixos, outros estão mais fixos, como é o caso deste aqui. Portanto, eu não sei se é por causa do uso, se é azar, não sei. Depois aqui temos estes dois botões que são botões de eixo e isto, claro, dá um jeitaço e eu não recomendo para mais nada, senão porem aqui, portanto, a mistura, deixem-me ver aqui, eu tenho o avião desligado, mas o que eu tenho aqui é a mistura, não é? Estão a ver? Eu rodo este aqui e roda ali a mistura e este aqui é para o passo da hélice. Portanto, estes dois é o mais útil, é para isso. Este aqui eu tenho para os flaps, para descer e depois para subir flaps. Aqui tem trem de aterragem, não é o Cessnet trem fixo, mas tem também baixar trem, subir trem. E aqui eu tenho para os speed brakes, se tiver a voar algum avião mais rápido com speed brakes, isto aqui dá muito jeito. E depois também eles têm aqui estas três barrinhas, estão a ver, porque nós quando estamos aqui apoiados, já às vezes podemos clicar aqui em alguma coisa por azar, mas estas barras, e são barras muito fortes, isto é barra de metal, vocês estão completamente à vontade, mesmo que a mão vos descaia, não há problema nenhum, batem aqui, mas nada disto vai ser acionado por acidente. Eu já tenho este joystick há várias semanas ou mais, há alguns meses até, e nunca os acionei por acidente. Aliás, nunca acionei aqui nada por acidente, tirando este aqui, este coisinho aqui pequenino, que no início eu não estava habituado e acionava. Depois, aqui para o nosso polegar da mão esquerda, não faltam opções para brincar, não é? Temos este aqui, temos este aqui que eu uso também para a visão, portanto para descer e subir a visão, e ir para a frente, ir para trás, em tandem com o do joystick, eu já não voo praticamente ao rato. Depois, tem aqui mais dois, também podem configurar dependendo dos aviões que vocês voem para coisas que vos dê jeito. E este aqui é um botão de eixo, que depois chega aqui a meio e bloqueia um bocadinho, e vocês sabem que estão a meio, e depois vão o resto. Mas para isso ser um botão de eixo, que vocês podem também configurar para o que quiserem, tem também clique, ok? Isto é eixo e clique, e aqui em baixo tem exatamente a mesma coisa, tem um botão de eixo, que depois também clica, portanto há alguns trims, há algumas coisas que precisem, têm também este botão. Depois, aqui deste lado, temos mais um botão apenas de eixo, por cima ou para baixo, pode ser outro tipo de trim, pode ser qualquer coisa. Ok, depois aqui deste lado vocês têm mais três botões, um, dois, três, este aqui eu uso para o zoom, este aqui eu uso, aliás, os dois para o reverse. Por final, aqui ainda temos o botão do mode, portanto, nós agora estamos no mode 1, e eu configurei, imaginamos que configurei estas teclas todas, como vos disse, mas eu quero voar um avião diferente, eu ponho o mode 2, e todas estas teclas podem ser configuradas para um modo completamente diferente. Portanto, na verdade, vocês multiplicam as teclas todas que aqui têm, por três, ok? Por três. Portanto, falta de botões, não há. Falta de botões não há neste joystick, vocês nunca mais vão ao teclado e rato. Salvem muito raríssimas exceções, que se calhar é quando vocês esquecem de alguma, de alguma das funções dos botões. Depois, a parte menos boa que eu achei, realmente, e é uma coisa que eu espero que a Logitech corrija, tem a ver com o atrito aqui do acelerador, não é? Vocês têm esta rodinha aqui, e com esta rodinha vocês podem pôr mais ou menos atrito, portanto, pronto, torna-se mais ou menos fácil de acelerar, e vocês aqui podem configurar o atrito que querem. O problema aqui é que, quando vocês põem menos atrito, e imaginemos que vocês querem voar, isto tem aqui umas porcentagens, não é? Vocês estão a ver. Isto vai até ao 100, e depois do 100 ainda vai um bocadinho. Mas imaginemos que vocês querem voar a 90% durante meia hora, porque há aviões que se voam assim. Quando isto tem pouco atrito, o que acontece? Ele vai descaindo, ele vai descaindo aos poucos, e passado 5 minutos já está no 100. Portanto, tudo o que seja aqui acima dos 80%, 90%, com o próprio peso do joystick, ele vai descaindo, e no joystick topo de gama, isso custa-me um bocado a ver. A solução também é fácil, é porem mais atrito nesta rodinha aqui, e porem isto mais rígido, ou mais rígido, mas de qualquer maneira, depois aí já perde um bocado a piada, porque se vocês querem uma coisa mais suave, depois ele vai vos descair. E eu acho que isto não é problema do meu joystick em si, porque eu já falei com outras pessoas que têm o mesmo modelo, e queixam-se, infelizmente do mesmo, e parece que à medida que ele vai ficando mais velho, isto piora um bocadinho. Portanto, é a única coisa realmente que eu não apreciei tanto, e que eu espero que a Logitech corrija em modelos futuros, porque, pá, eu acho que é uma falha ainda importante. Em termos de qualidade, estes plásticos são ótimos, ok? Isto é super resistente, lá está, eu já tenho isto há várias semanas de uso, bastante uso, até apesar de não ser assim tanto tempo, e está aqui como novo, tem um bocadinho de pó, mas de resto, podia ter saído da caixa hoje, e também falando com pessoas que já usam há vários anos, até, esta parte aqui onde a gente põe a mão, porque isto é um plástico, tem um aspecto caro, ok? Isto é um plástico um bocadinho mole, e um bocadinho, mas resistente, ok? Não é aquele plástico barato. Então, mesmo com o uso, isto não acaba por não se danificar praticamente nada. E a mesma coisa, o mesmo plástico, é usado aqui, neste, que é diferente deste plástico aqui, que é um plástico mais duro, aliás, deste aqui, até, ou vocês conseguem ouvir o som, é diferente. Esta pecinha aqui dá para tirar e sair, portanto, se vocês se sentirem mais confortáveis com a mão assim, tiram. Eu tenho a mão grande e ainda assim gosto de usar isto, portanto, eu acho que a maior parte das pessoas vai querer usar esta base para a mão. Portanto, este joystick, ele custa cerca de 250 a 300 euros, já sabem que o mercado está sempre a mudar ultimamente, portanto, nós nunca sabemos, mas para esta faixa de preços, realmente, nesta qualidade, não há praticamente nada das grandes marcas. A Logitech, este é o top de gama, a Trustmaster tem o Trustmaster Warthog, que já é um Trustmaster, em termos de funcionalidades é semelhante, só que é metálico e dá-me a impressão que é, eu ainda queria estar com ele, mas ainda não tive a oportunidade, mas dá a impressão que é um produto superior. Também, em termos de preço, já é um produto que os vai lá para a casa dos 400 euros, portanto, neste range de preço, é realmente das melhores coisas que vocês podem comprar. É Logitech, o meu antigo também era Logitech, durou vários anos, ainda dura, e este aqui também, de certeza, que vai durar muitos anos, por isso é que eu gosto de fazer reviews, da Logitech, porque eu usei, e eu sei que vai também durar convosco. Há sempre azares, claro, mas o Etos desta marca é realmente ser uma marca bastante durável e fácil de usar, aliás, por falar em fácil de usar, eu não tive problemas nenhum em configuração, isto é praticamente plug-and-play, eles têm lá uns softwarezinhos, só mais para mudar a cor, aqui estão a ver a cor do LED, vocês podem escolher qualquer cor RGB, mas de resto, vocês não vão usar para mais nada. Agora, se 250, 300 euros, seja muito para o vosso plafone, não é? E se quiserem uma coisa mais em conta, mas também de qualidade, eu recomendo então o modelo de Logitech, que é o Extreme 3D Pro, eu usei durante muitos, muitos anos, sem qualquer tipo de problema, e ele está novo, ainda hoje, está novo, eu fiz uma review dele, portanto, vai aparecer aí agora no ecrã, cliquem lá, se quiserem ver essa review, se quiserem comprar este, eu vou vos deixar o link na descrição, portanto, vejam lá o link da Amazon Espanha, normalmente eles têm bons preços, portanto, quando tiverem à procura, decidem para comprar, não se esqueçam de ver lá, subscrevam o canal, vejo-vos então no próximo vídeo, até já! E aí